Tela quente. Oferecimento Caixa. Vem pra Caixa você também. Vem. Banho de loja com o ConstruCard da Caixa. Ih, casa reformada, toda pintada de novo. A Bia e o Felipe estão podendo. Armário embutido? Ah, está com cara de ConstruCard. O ConstruCard financia materiais de construção com seis meses de carência e até 36 meses pra pagar. Mas cadê a Bia e o Felipe? Cozinha planejada? Vem pra Caixa você também. Vem. Em outubro, uma grande aventura vai entrar em cartaz Bang Bang. Está na vista, amigos. Você vai se render a uma história de paixões e muitas confusões no meio das figuras mais piradas do Oeste. Homem não tem amiga. Homem tem amigo, inimigo ou mulher. O homem aqui sou eu. Sou não. Positivo e operante. Xerificado. Vilões de arrepiar. Romances proibidos. E um desejo de vingança que está mais vivo do que nunca. Passei exatos 20 anos da minha vida me preparando pra isso. Dia 3. Estreia a mais nova e divertida novela das sete de Mário Prata. Bang Bang. Novo Rolls Cream Morango. O delicioso sabor da fruta em rolls tão diferente que a sua reação também vai ser. Novo Rolls Cream Morango. Descubra essa nova sensação. Dove reuniu as três sete mulheres com coxas bem torneadas, quadris curvilíneos e bumbuns arredondados para testar o seu sistema firmador. Dove escolheu mulheres reais como você. Porque deixar firme uma modelo tamanho 36 não teria sido nenhum desafio. Sistema firmador Dove. Testado em curvas de verdade. Tem aqui sua nota. Obrigada. Opa! 30 reais em compras já podem entrar no concurso Minas Nota 10. Está mais fácil participar. É só juntar 30 reais ou mais em notas ou cupons fiscais, preencher corretamente o envelope e depositar nas urnas das casas lotéricas. Tem carro, moto, prêmios em dinheiro e prêmio extra colocando no mesmo envelope qualquer instantânea da mineira. Feça a nota fiscal e participe! Prêmios pra você e investimentos sociais para todos. Em 24 de setembro, São Paulo e Rio vão estar conectados. Nokia Trans, duas cidades no mesmo mega-evento. O dobro de som. Bandas e DJs, segure já seu ingresso. Posso ajudar? Tranquilo, hein? Gostou do som? Bom, bom. É, bandeja para 5 CDs, MP3, 400 watts de potência. É, dando uma olhada aí só, né? E esse preço a gente parcela no cartão em 5, 6 vezes. É mesmo? É só a gente conversar, cara. Boa. Valeu, hein? Hot Pockets a dia. Sai do micro-ondas douradinho e delicioso em apenas 2 minutos. Hot Pockets a dia. Melhor que feito na hora. É feito em minutos. Eu odeio ficar de mau humor. Você fica triste, borocochou. E aí você vai, mas ele não vai. Entendeu? E eu fui visitar uma amiga, que por acaso também tem problema de destino preguiçoso. E aí ela falou, toma o Octavia, que é muito legal. E aí é só alegria. Ele vai e eu, bom. Pois é. A Octavia já ajudou muitas mulheres. Porque a Octavia é mais que um iogurte. Só ele tem o vacilo Dan Regulares, especialmente desenvolvido para ajudar a regular o intestino. A Octavia é da Nune. Regula por dentro e isso se reflete por fora. Da Nune. Nesta terça, a magia vai tomar conta da sessão da tarde. Ela sempre sonhou com um príncipe encantado. Até que uma verdadeira fada pintou na área e deu a maior força. Esta noite eu vou mudar a sua vida. Rob Lowe, Jennifer Grey. Eu te amo. Nossa, você não perde tempo. Vivendo um conto de fadas. Nesta terça, na sessão da tarde. Tela quente. Oferecimento Caixa. Vem pra Caixa, você também. Vem. Força de um desejo. Guilmar é uma mulher alegre e de bem com a vida. Que sempre ajudou Esther nos negócios. Eu dirijo o salão e seja o que Deus quiser. Uma fiel companheira que não mede esforços para defender a felicidade da amiga. É o meu amor. O único amor que tive na vida, Guilmar. Só que ela não acredita que Inácio vai conseguir fazê-la feliz. Brigado com a família assim, mas é de família, Esther. Vai seguir as conversões como todos seguem. E quem vai sofrer é você. Força de um desejo. De Gilberto Braga e Alcides Nogueira. Um grande sucesso. De volta a partir do dia 26 em Vale a Pena Ver de Novo. Sinta sua pele firme com um novo Lux Fir Massage. Um sabonete que massageia seu corpo e seu ego. Molas. Elas fazem as coisas mais confortáveis, mais suaves. E agora as molas vão lhe dar o melhor barbear de Presto Barba. Presto Barba Excel. O melhor aparelho descartável da Gilete. Com molas que ajustam as lâminas ao contorno da sua pele. A suavidade está nas molas. Presto Barba Excel. Da Gilete. Promoção Gilete Presto Barba. Código de Barras por envelopes com três cards. Uma banca de jornal participante. São 24 cards. 24 desafios diferentes pra você aprender. Era uma vez uma menininha que acreditava em contos de fada. No chapéuzinho vermelho. No príncipe encantado. Mas aí fizeram ela achar que era o patinho feio. E ela deixou de acreditar em contos de fada. Até que um dia ela encontrou a fada madri. Que mostrou que a fantasia pode virar realidade. E ela passou a acreditar nela mesma. Hoje ela é a gata borralheira. Branca de neve. O porticário. Você pode ser o que quiser. Tem coisa que você nunca viu. Cabeça de bacalhau, por exemplo. Você já viu? Nem eu. Calinha com dente. Duvido que você viu. E imposto a baixar. Não? Então agora você vai ver. O governo de Minas já reduziu o imposto de 150 produtos. Material de construção. De limpeza, higiene. Material escolar. Alimentos. E como uma coisa puxa a outra, os preços têm tudo para baixar. Menos impostos, mais emprego, mais empresas, mais renda para os mineiros. Governo de Minas. BDMG. Aqui nós vamos. Ornof e você, a noite, pede este mix. Beba com moderação. NaturaCronos faz uma revolução no tratamento às rugas de expressão. E traz da biodiversidade brasileira uma fórmula para preservar o que você tem de mais valioso. NaturaCronos Spilol. Menos rugas, mais expressão, mais vida. O 23 sempre ajudou você a sair da rotina. Agora é você que vai ajudar a gente criando o nosso comercial. Você vai poder escolher o cenário, a trilha, o figurino e até a oferta do 23. É só acessar interligueweb.com.br e votar. O último comercial vai ao ar do jeito que você escolher. E vale trocar tudo. O tipo de música, a cor do cenário, até o sexo do apresentador. Peraí, vai mudar isso de sexo, não vale? Senhora, rotina a hora de 23. No programa do Jô, de hoje, eu entrevisto os irmãos do ex-prefeito Celso Daniel. João Francisco e Bruno Daniel. E também está aqui o responsável pelo laudo da morte do ex-prefeito, o médico legista Carlos Printes. Também hoje, os musicais da banda canadense Simple Plan. Não percam! Tela Quente Oferecimento Caixa Vem pra Caixa você também. Vem! Nesta terça, depois de América, vamos curtir um show de loucuras com a galera do Caceta e Planeta. Urgente! E logo depois, Cláudia Rodrigues vai tirar todo mundo do sério em A Diarista. O amor te espenteia e isto cai muito bem em você. Novo Cedo, deixa a vida te espentear. Ô, Vigote, manda um Guaraná Quarte normal e um light aí pra gente. Valeu, hein? Eu já avisei, mas tem gente que não escuta. O sabor vencioso do Guaraná Quarte pode causar efeitos colaterais. Saque cardíaco, dificuldade de locomoção, cegueira temporária, calafrios e mania de perseguição. Agora é você que decide se vai correr o risco ou não. Ai, que luta! O sabor do Guaraná Quarte pega em você. Abra a cabeça, Guaraná é Quarte. Amanhã você vai ver. O Cruzeiro joga contra o São Paulo, campeão da Libertadores, e quer quebrar essa sequência de fracassos no campeonato brasileiro. O Atlético já está de olho no próximo adversário. O time enfrenta o Corinthians na quinta-feira e pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Craques do passado, artistas e Mikael Schumacher. Os preparativos para o jogo na preliminar Cruzeiro e São Paulo. Tudo isso e muito mais no Globo Esporte desta terça-feira. A gente se vê! Era uma vez um lugar lá longe com muita areia e quase nenhuma água. Um dia alguém achou que esse lugar era grande demais para tão pouca vida. Pesquisou e fez nascer ali uma ideia nova que transformou o deserto em terra produtiva. Essa história virou exemplo para o Vale do São Francisco, que combinou a ideia de lá com a ideia de cá e criou um jeito novo de produzir alimentos. É assim, o conhecimento pode mudar o mundo. PUC Minas, conhecimento que transforma. Inscreva-se para o vestibular 2006 até 7 de outubro. O mundo vai respirar melhor. O2, encontro intercontinental sobre a natureza. De 2 a 8 de novembro. Fortaleza, Ceará. Meio Ambiente. A gente vê por aqui. Já notou como os amigos saiam sérios nas fotos de antigamente? Estranho. Naquela época, a galera se divertia com muita cerveja puro malte. É, e cerveja não tinha cereais não maldados, não. Eram muito mais saborosos. Ai, ai, ai. Acabou a cerveja! Ah, entendi as fotos sérias. Bavária Premium. Receita puro malte. Sabor com personalidade. Degústia com parcimônio. Dia 21 tem jogo do Criança Esperança. Com Schumacher e Estrelas Globais dando um show de bola. Quarta-feira às 19h no Mineirão, você tem um compromisso com o Criança Esperança. Um presente Fiat aos 40 anos do Mineirão. Não seria bom se tudo viesse com um temperinho a mais? Ruffles Peats. Salpicada com sabor salame. Experimente. A vida é cheia de opções. Esteja preparado para escolher as melhores. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é a sua chance de testar seus conhecimentos, ganhar confiança e ainda concorrer a uma bolsa na faculdade pelo ProUni. Programa Universidade para Todos. Enem. Prepara você para as provas da vida. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Prepare-se para curtir muita aventura, emoção, comédia e romance. Na volta da sessão de sábado. Fique ligado, porque toda semana você tem um encontro marcado com os maiores astros e estrelas do cinema. E neste sábado... John Connery, Catherine Zeta-Jones, dois charmosos ladrões desafiando a morte no mais arriscado roubo do século. Estamos quase chegando, suba! Armadilha. Neste sábado, 4 e 15 da tarde, marcando a volta da sessão de sábado. Tela Quente Oferecimento Caixa Vem pra Caixa você também. Vem! Você vai ver no Jornal da Globo, Severino Cavalcante diz a Lula que vai mesmo sair da presidência da Câmara e só pede que seus apadrinhados fiquem nos empregos que ele arrumou. Uma série de misteriosos assassinatos de mulheres aterrorizam uma cidade no interior de Minas Gerais. Veja como vai a negociação para acabar com a greve dos Correios, que está atrapalhando a vida de milhões de pessoas. O Jornal da Globo começa logo depois de Tela Quente. Até já! Oi, eu queria um Guaranáquate. Amei a light. Atenção! O sabor delicioso do Guaranáquate pode causar alguns efeitos colaterais. Falta de ar. Novo Garnier Frutis Anticaspa. Garnier. Aí, ó, o que todo jovem precisa é de alguém que acredite nele, morô? Por isso, o governo federal criou o ProJovem. Você termina o ensino fundamental, aprende uma profissão, ajuda a sua comunidade e ainda ganha 100 reais por mês. Aí, se você tem de 18 a 24 anos, estudou até a quarta série, mas não concluiu a etapa e não tem carteira assinada, ligue 0800-642-7777 e inscreva-se no ProJovem. Brasil, o país de todos. Roda, roda, roda e a Skull continua trazendo os eventos mais inovadores pra você. Skull Tropical Beats. Tornê do Mobi. Praia Skull. Skull Stage. Skull Rio. Loco Skull no Carnaval e não é mole, não. Vem aí, Skull Vix 2006. Sem falar nas outras centenas de eventos retondos rolando pelo Brasil. Com Skull, tudo fica retondo. Se beber, não dirija. Nesta segunda, no Intercine Brasil, uma história surpreendente. O Bandido da Luz Vermelha, com Paulo Vilaça. Nesta segunda, depois do programa do Jô, no Intercine Brasil. Se você tem estrela, as mães. Olhar me atira a cama. Um beijo me faz amar. Já a venda. Vem me mariar. Que dureza. Tome um Dreyer. Dreyer. Desce macio e reanima. Aprecie com moderação. Conheçam os gatões. Primos. Indiapapa. Quando se trata da lei, eles são contra. O que é o problema? Eu acho que algo se torna na minha barriga. Os gatões. Uma nova balada. Fim de 3 de setembro, 2 de novembro. Gente, eu tô aqui pra lembrar que a Losango tem uma linha de crédito especial pra você que é aposentado. Ou profissionista. Do INSS. E as taxas são muito menores. Até 60 meses pra pagar. É um negoção. É dinheiro na mão pra você realizar os seus sonhos. Eita! Querido, não é nada disso que você tá pensando. Losango. Muito mais que crédito. Elvira, você não sabe quem eu tô pegando. A violência contra a mulher não é só coisa de novela, não. No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida. Você é parte fundamental da solução. Colabore com o Fundo Nacional pra Não Violência Mulher. Bem querer mulher é muito mais do que uma campanha. É o seu jeito de dizer, chega! Um pequeno gesto pode virar um grande movimento. Vista essa causa. Direitos da Mulher. A gente vê por aqui. A Lua me disse. Últimos capítulos. Arthur estava procurando o documento que incrimina a Esther. Mas acabou sendo flagrado por ela. Você não me respondeu? O que você está procurando aí? Gustavo ganhou mais um aliado na luta para tirar sua mãe da presidência do banco. Ela não tem mais condição de ocupar aquele lugar. E a turma da Baiuca encontrou uma foto que pode colocar Tadeu atrás das grades. Esta é a prova cabal de que foi Tadeu quem plantou a droga na sua casa. Nesta terça, sete da noite. A Lua me disse. A Lua me disse. Tchau, tchau.